Pessoal, essa é a Pandora. Vem cá, Pandora. Vem. Vou jogar um brinquedinho, ela vai buscar. Ela vai voltar e me entregar aqui o brinquedo. Vai lá, Pandora. Olha, olha. E ela, ó. Daqui, ó. Isso, ó. Menina, boazinha. Atenção. Foi. Pega, pega, pega. Pega, mano. Aê. Um sorvetinho? Vai, vai. Ela faz o que joga, ela vai atrás, ó. Ó, ó, ó. Ó. Pega, pega. Peraí, assim. Solta, solta, solta. Pessoal, qual é a raça dela? Vocês sabem me dizer? Deixem nos comentários que raça que ela é. Aê, pega, pega, Pandora. Tá dando eco pra causa da garagem aqui, pessoal. Aê, solta, solta, solta. Solta, isso. Não? Vai. Atenção. Ó, no três. Um, dois, três e já. Passou pro lado, tá descerto. Aê. Traz aqui. Última vez. Solta, solta. Solta. Aê. Pessoal, se inscreve no canal, ative o sininho e deixa o like. Ó, olha a cara dela. Um, dois, três e já. Aê. Bom, traz aqui. Aê. Solta. Aê, pessoal. Um abraço. Um abraço. Uau. Um abraço. Bye. Um abraço.